Senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovados os pareceres do projeto de lei 3.436 de 2021, 1.746 de 2023, 1.780 de 2023. Já assinei lá, viu? Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebendo da discussão e votação de proposições da comissão. Convidei, o cara não veio, tá? Então, não veio, não deu satisfação. É, então, só para vocês ficarem sabendo. Presidência... Olha o que o cara vai fazer, cobrir. Presidência passa... Presidência passa a presidência dos trabalhos, o Lúcio, o colega, o deputado... É o Cleito, né? É o Cleito mesmo. Quem é mais novo, o Cleito? O Caponês não é da comissão aqui, não? Eles que vão responder. O Caponês é mais velho que eu, pô. Dá para ver na cara, assim, ó. Não sou eu. Ele é mais novo até que eu. A mim. Só tem 38, tá? Ele é mais novo até que eu. Presidência passa a presidência dos trabalhos, o deputado professor Cleito, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Solicito ao presidente dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, que faça a leitura dos requerimentos para colocarmos os mesmos em votação. O primeiro requerimento é que seja realizado a audiência pública para debater e cobrar o pagamento de áreas indenizações destinadas a atender as despesas de alimentação e de pousada do policial militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço. Cita-se recente exemplo dos policiais militares do 26 BPM, que, empenhados em eventos que ocorreriam entre os dias 4 de 4 de 2024 a 7 de 4 de 2024, recebendo a respectiva escala apenas no dia 2 de 4 de 2024, desacompanhada de qualquer informação em relação ao pagamento de áreas e ou eventual fornecimento de alimentação ou pousada gratuito, sendo que deslocariam mais de 90 quilômetros até o local da festa, assim tendo em vista o disposto no artigo da Lei nº 37, de 89. O segundo requerimento é que seja realizada a audiência pública para esclarecer e, em senha do caso, solucionar eventuais dificuldades da Polícia Militar de Minas Gerais na execução direta das indicações referentes à emenda impositiva de autoria desse parlamentar, prevista na Lei Orçamentária Loura de 2023, tendo em vista a demora do processo de entrega dos itens acertados aos beneficiários finais, informando-se em relação aos demais órgãos da segurança pública, Polícia Civil, Bombeiro Militar e Sejuspe, mesmo exercício financeiro, já foram todos executados, igualmente emendas de deputado. Que os itens mencionados em respectivas indicações já foram, em sua maioria, objeto de entrega simbólica em solidariedade junto às unidades, assim com o intuito de contribuir para o fortalecimento e segurança pública do Estado, quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, os deputados Sargento Rodrigues e o deputado Caporezzo, deputado que subscreve, requer de V. Exª nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para conhecer e debater as ações efetivas, ou seja, concretas, que estão sendo desenvolvidas pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, junto ao governador do Estado, em relação à recomposição das perdas inflacionárias da ordem de 41,6, suportada desde 2015 pelos policiais militares. Como é de conhecimento do próprio comandante, a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental, bem como na qualidade e segurança da prestação de serviços à sociedade. O policial militar endividado possui capacidade focal reduzida, podendo atuar em casos pontuais de forma discrepante ao preconizado pela instituição. Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos pares para aprovação do requerimento e, para tanto, requeremos que seja o comandante-geral convocado para a próxima reunião, tendo em vista que, convidado para a audiência pública designada para hoje, dia 8 de 4 de 2024, às 14 horas, não compareceu, não justificou, ou deu qualquer informações sobre a sua ausência. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação aos requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência da comissão ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. 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 A presidência agradece a presença do nosso colega deputado professor Cleito, presença com a qual nós podemos contar o quórum para a continuidade e aprovação dos requerimentos. Eu quero reestrar e agradecer com enorme satisfação a presença do nosso deputado federal, deputado Júnior Amaral, que também se faz presente nessa audiência pública porque aguardava que a presença do comandante-geral da Polícia Militar pudesse vir aqui, trazer os devidos esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública. Eu quero aqui, deputado Júnior Amaral, dizer a vossa excelência, a vossa excelência nos honra com a sua presença, e certamente vossa excelência que esteve juntamente com o deputado Caporezzo e esse deputado por diversas vezes em reunião com o governo, seja em reunião com a CEPLAG, posteriormente com o secretário de governo, com o líder de governo junto, até então não era líder de governo o deputado Gustavo Aladares, aliás, não era secretário de governo, mas com o secretário Igor Eto, a secretária Luísa Barreto, e o líder de governo na época, o deputado Gustavo Aladares. estávamos juntos quando vossa excelência também fez diversas cobranças, assim como dentro do deputado Caporezzo, e este parlamentar em relação à recomposição das perdas inflacionárias. Naquele momento, nós, inclusive, prevíamos uma reação até mais forte, quando se anunciava que a educação teria 12,84 e zero para a segurança pública, vossa excelência lembra muito bem daquela fatídica reunião. E, posteriormente, inclusive, o próprio Igor Eto, o deputado Gustavo Aladares, ficaram chateados porque nós divulgamos aquilo que nós encontramos por parte do governo, ou seja, qual foi o retorno dado. Bom, feito isso, nós tivemos outra reunião do PL, com toda a bancada do PL, em que vossa excelência, o documento está aqui comigo, vossa excelência assina também, nós entregamos juntos, depois entregamos para o vice-governador o mesmo documento, para o governador Romeu Zema, e depois disso são diversas tratativas, audiências públicas, mobilizações, em que vossa excelência participou junto, comigo e com o deputado Caporezzo. Mas, até então, nenhuma resposta e o silêncio ensurdecedor por parte do governo Romeu Zema. E o que nós vemos, o que nós assistimos, mesmo ele fazendo compromissos, ou promessas, porque compromisso é de homem sério. No caso dele, como ele falta a palavra, então não é homem sério. Mas o adjetivo mais adequado seria promessas. Fez várias promessas na Associação dos Oficiais, na TV Globo, na Record, que era justa a recomposição e que ele assumiu o compromisso, até hoje não fez. Então, vossa excelência foi convidado para essa audiência pública e eu esperava, vossa excelência deixa os trabalhos em Brasília para poder estar aqui, é uma dificuldade para vossa excelência poder conciliar a sua agenda, mas agora nós estamos diante de uma situação que o comandante-geral, ele, eu perguntei a assessoria, eles receberam, confirmaram o recebimento do convite, na semana passada, no início da semana passada, eles receberam o convite. O sargento, que recebeu o convite, feito o contato com a assessoria da comissão, atendeu a ligação, passou, confirmou que tinha recebido o convite, a partir daí já não era mais atendido pela assessoria da comissão. Ou seja, a gente já previa uma situação com a comissão. Ele não mandou nenhuma nota, nenhum ofício, não justificou, não chegou nenhuma informação para o par do governo, não chegou para o par de ninguém, em total desespero da comissão. Motivo pelo qual nós apresentamos o novo requerimento, convocando o comandante-geral para a próxima audiência pública. Eu passo a palavra à vossa excelência, já que a vossa excelência é o nosso convidado aqui, especial para a data de hoje, para que a vossa excelência também possa se manifestar dentro dessa dinâmica, dentro desse contexto que nós estamos vivenciando, e com a tropa cada vez mais sofrida. A vossa excelência tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, primeiro, agradecer pelo convite, cumprimentar o senhor, presidente da comissão, meu amigo, irmão, compadre, Cristiano Caporezzo, também muito atento e acompanhando de perto essas tratativas. No de costume, vem a segunda, à noite, ou às vezes na terça, para iniciar os trabalhos aqui, digo, vem do Triângulo Mineiro, e hoje também antecipou a sua vinda para esse momento que nós entendemos muito importante. Situação em que a personificação da instituição, pelo menos nas relações institucionais, a gente entende assim, Sargento Rodrigues, poderia nos informar, esclarecer muitas dúvidas que pairam a questão da recomposição das perdas inflacionárias. Já que a gente põe direto para o governador. Exatamente. é o tema central de preocupação, de tensão, não só dos militares, mas de todos os servidores da segurança pública. Mas acaba também, por consequência, gerando vários outros problemas e situações que nós, enquanto representantes, temos obrigação, temos obrigação de acompanhar, de fiscalizar. É essa a nossa atribuição constitucional. Precípua. legislar e fiscalizar. E nós precisamos de respostas. Qual é o posicionamento atual do comando frente a esse tempo excessivo de ausência de recomposição das perdas inflacionárias? O que tem pela frente? O que há de previsão? Tudo isso poderia estar sendo falado hoje. Quais são os entraves? O porquê não aconteceu até hoje? Nós somos cobrados. E temos que ser cobrados mesmo. Só que, infelizmente, nós não temos o poder da caneta para resolver. Nós somos conferidos, numa democracia, hoje, como membro de poder, nós somos conferidos desse poder para acompanhar e fiscalizar, como eu disse. Mas, às vezes, para um tirano, é difícil reconhecer a legitimidade desse poder. Ou melhor, a relevância desse poder. Então, tem muita coisa que a gente precisa de esclarecimento. Meu pedido de desculpas hoje é que a tropa da segurança pública, porque demonstra-se aí um sinal de indiferença que nós não gostaríamos de estar vendo aqui hoje. Eu falo isso com muita serenidade, sem politicagem alguma, mas pelo respeito que tem a cada um dos senhores que estão na ponta da linha. A gente espera que, pela questão agora do Instituto da Convocação, haja a presença e aí, nessa ocasião, sim, os esclarecimentos necessários. É até interessante que nos dá mais tempo para buscar novos questionamentos que nos chegam todos os dias que vêm da ponta da linha. Então, frustrante a nossa vinda aqui em vão, mas fica a expectativa para uma próxima audiência, agora pelo Instituto da Convocação, que, do meu ponto de vista, é um constrangimento completamente desnecessário, mas não causado por nós. A presidência agradece as falas do deputado federal Júnior Amaral. Passa a palavra ao Lúcio, colega deputado, deputado Cristiano Caporeza. V. Exª tem a palavra. Boa tarde, presidente, sargento Rodrigues. Saúdo aqui, deputado federal Júnior Amaral, meu compadre, uma pessoa que tem feito um trabalho impressionante, muito bom em Brasília, e que veio hoje aqui para poder participar dessa audiência que é tão importante. Também vieram diversos membros de associações representativas de classe e ficaram a ver navios. Nós convidamos o comandante-geral e esse não veio, não enviou nenhuma justificativa, não deu sequer uma palavra, não mandou um emissário, nada. Simplesmente não comparece. Por quê? Por que será que ele não veio? Às vezes, não sei, isso é uma conjectura minha, ele deve estar chateado, porque constantemente nós temos ocupado espaço nessa casa legislativa para questionar as suas ações, não enquanto pessoa, mas enquanto comandante da Polícia Militar, uma pessoa que tem um cargo importante dentro da esfera do Poder Executivo. Mas eu não consigo deixar de pensar no soldado que está na ponta da linha, no cabo, no sargento que está lá. Imagina quando eles são convidados a ir no Poder Judiciário ou no Ministério Público. Se eles não vão, tem superior para comunicar. Agora, aqui nós temos uma pessoa que tem um cargo de gestão importante dentro do Poder Executivo e que simplesmente demonstra estar se lixando para com o Poder Legislativo. É uma falta de respeito imensa. Não vire simplesmente não dar satisfação. Mas fique tranquilo, comandante, nós temos autoridade para te convocar. E já que o senhor não quer vir pelo amor, vai vir pela dor. Vai ser obrigado a sentar aqui e escutar o que nós temos a falar. Porque nós prestamos contas para quem nos colocou aqui. Eu tenho que prestar contas quando vou em um batalhão, quando vou em uma companhia, para cada cabo, cada soldado, cada sargento, cada oficial ou praça que confiou a mim o seu voto. E o senhor, na posição de comandante-geral, tem que prestar contas também a nós que fomos escolhidos por pessoas da tropa e do povo para defender os seus interesses e os interesses da segurança pública em Minas Gerais. Então, eu lamento que o senhor tenha escolhido esse caminho. Mas, querendo ou não, o senhor vai se sentar aqui e a gente vai te interpelar a respeito do que o senhor está fazendo. Não como pessoa. Nós não temos nada contra a sua pessoa. mas como profissional. Porque isso aqui é obrigação nossa. Obrigado. A presidência agradece as intervenções aqui feitas pelos colegas deputados. Acho que o deputado Júnior Amaral foi muito feliz na sua fala. Muito. Porque ele fala que o comandante-geral, até porque o poder fiscalizador, que estamos nele investidos através de mandato, nos obriga, deputado Júnior Amaral, a cobrar esclarecimentos. E esses esclarecimentos são necessários. Vossa Excelência trouxe aqui a fala dizendo o seguinte, que nós não podemos deixar de cobrar para saber. Até porque o comandante-geral da Polícia Militar é a única pessoa autorizada na instituição para falar sobre política salarial. mas nenhum deles não é o chefe do Estado-Maior, não é o chefe do Gabinete Militar, não é o coronel da RPMA, B ou C. O único autorizado a falar sobre política salarial na instituição é o comandante-geral. E nós sabemos o cenário, deputado Júnior Amaral, que a cada dia o nosso policial e bombeiro militar vem vivendo, os servidores da Segurança Pública. mas neste caso específico a gente convidou o comandante-geral e as associações de militares exatamente porque nós temos aqui uma questão que é pontual em relação ao comandante-geral da Polícia Militar, ou seja, nós queremos ouvir dele individualmente o que ele tem feito. Até porque, deputado Júnior Amaral, nem este parlamentar, nem vossa excelência, nem o deputado federal Pedro Oihara, nem o deputado Coronel Sander, nem o deputado Cristiano Caporezzo, nunca fomos convidados por ele para poder tratar desse assunto. Então, aqueles que estão nos ouvindo pela TV Assembleia, mas aqui diretamente aos policiais militares de Minas Gerais, mesmo a classe tendo dois deputados federais, repito, mesmo a classe tendo dois deputados federais oriundos dos quadros da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, como é o deputado federal que está presente aqui, o deputado Júnior Amaral e o deputado federal Pedro Oihara, e três deputados estaduais, inclusive que participaram efetivamente das tratativas com o governo, conforme está aqui na documentação, com o ofício entregue ao governador, com o ofício entregue em reunião com o vice-governador, com a secretária do planejamento, com o secretário de governo, com a lei de governo, ou seja, mesmo nós tendo todas essas tratativas, o comandante geral da Polícia Militar não nos convidou para qualquer fala para tratar disso. Então, você que é policial militar, que está nos ouvindo nesse momento, o atual comandante geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piazzo, que assumiu o comando em janeiro do ano passado, de 2023, nunca convidou nenhum dos parlamentares para tratar desse assunto. e que a gente ouve de associações de policiais militares que fizeram diversas reuniões com o atual comandante, é que ele estava fazendo tratativas com o governo diretamente. Se fez essas tratativas, nós queremos saber quais foram as tratativas, como é que anda essas tratativas, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que o governo já prometeu, se o governo prometeu, qual que é o percentual, se vai ter algum projeto de lei complementar que vai alterar a carreira, que trará algum benefício direto na carreira, nós queremos saber isso. Por isso, o nosso papel nesse momento é de fundamental importância que a gente faz. Agora, é óbvio, o comandante geral foi convidado na forma regimental. Ele não compareceu, não informou porque não compareceu, não justificou, não deu qualquer informação porque ele não viria na audiência, motivo pelo qual nós aprovamos um novo requerimento com a convocação, devidamente observando aquilo que prescreve o nosso regimento interno. Mais uma coisa? A presidência informa aos policiais militares, a presidência suspende os trabalhos apenas por dois minutos aqui para o entendimento. Prevista para hoje, às 14 horas, com o senhor comandante geral da Polícia Militar convidado, agora convocado na forma do requerimento aprovado, para o dia 16, próxima terça-feira, às 9h30. então vocês que estão acompanhando a TV Assembleia ou o canal do YouTube, a mesma audiência que era para hoje, com a ausência do comandante geral, está remarcada para o dia 16 de abril, às 9h30. Eu sei. É para o Júnior Amaral se liberar um pouquinho mais rápido. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do ilustre deputado federal Júnior Amaral, do ilustre colega deputado Cristiano Caporezzo, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e extraordinária de amanhã, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Entendeu, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.